olá pessoal eu sou a magda faria eu espero que vocês estejam todos bem e hoje eu vim deixar dois recadinhos aqui pra você está o pessoal está reclamando muito aqui no canal inclusive lá no meu instagram que eu ando sumida do canal né pessoal eu ando mesmo e eu vim explicar pra vocês o motivo disso são as encomendas ok pessoal mas logo logo eu volto aqui para o nosso canal enquanto isso o que eu pensei pessoal quando a encomenda que eu estiver fazendo tiver vídeo seja aqui do canal ou seja de outra pessoa eu vou fazer questão de viva apresentar a peça pra vocês e vou deixar as indicações de vídeo abaixo aqui na descrição tá pra deixar aqui pra vocês mesmo que seja uma inspiração de vídeo ok pessoal então vamos lá vou apresentar pra vocês o trabalho que eu tô fazendo agora é um jogo de banheiro tá olha só pessoal esse aqui é o tapete do pé da pia esse joguinho é bastante conhecido inclusive não existe só uma vídeo aula dele tá existe mais e é que eu vou deixar aqui pra vocês é a do roger crochê eu admiro muito o trabalho dele a forma de ensinar simpatia dele ele explica tudo direitinho a aula é perfeita eu mudei só o bico que pessoal só o detalhe que da última carreira do bico que eu fiz em ponto picô e vocês decidem ou faz o bico da minha forma ou do jeito que o roger ensina lá tá esse é o da tampa do vaso olha é bem gostoso bem fácil e bem rápido de fazer tá pessoal essa é a tampa do vaso aqui é o porta papel higiênico então esse é o porta papel higiênico e a última peça tapete do pé do vaso olha só olha como é charmoso ficou lindo nessa cor né e o principal além de charmoso é rápido de fazer então é isso pessoal esse é o meu último trabalho eu fiz questão de vim aqui mostrar pra vocês dá também uma satisfação tá de onde eu tô e eu vou tentar procurar sempre fazer isso olha só o meu jogo de banheiro que jogo de banheiro lindo então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado tá principalmente espero que vocês façam então por enquanto é isso muito obrigado e até a próxima